Agora, pessoal, mais uma matéria que foi publicada pelo site Área VIP e pelo jornalista Fernando Melo em relação à apresentadora Eliana. Isso porque, pessoal, segundo informações que acabaram sendo divulgadas pelo site de notícias Área VIP, a comunicadora e também a apresentadora Eliana chegou uma informação às pressas da famosa. Isso porque, na matéria que Fernando Melo acabou publicando no site Área VIP, diz o seguinte. A apresentadora segue na mira da direção da TV Globo e a coluna de Fernando Melo descobriu com exclusividade que a loira optou em pausar as conversas com o canal concorrente com a Rede Globo por um motivo bastante especial. Segundo fontes da coluna de Fernando Melo, a beldade decidiu em adiar sua ida para a emissora dos Marinhos em respeito ao seu contrato com o SBT e com o Silvio Santos. Ou seja, pessoal, há informações de que a apresentadora Eliana teria uma negociação com a Rede Globo de televisão. Porém, segundo as informações que foram apuradas pelo site Área VIP, pelo jornalista Fernando Melo, é de que o SBT e Silvio Santos, por ter um carinho com a Eliana, ela decidiu respeitar o tempo de contrato que tem com a emissora. Então, por conta desta situação, ela parou. Parou de negociar com a Rede Globo de televisão, segundo estas informações que foram passadas. Ainda na sequência da matéria, diz o seguinte. Em 2022 e 2023, somente se falou da ida de Eliana para a Globo. E mesmo diante de diversos burburinhos, ela jamais revelou o que de fato estava conversando com o canal após algumas visitas na emissora. Então, pessoal, este namoro de Eliana com a Rede Globo não é de hoje. É um namoro já antigo que a apresentadora vem vivendo esses últimos anos, já ali com a intenção de deixar a emissora de Silvio Santos. Porém, ela decidiu agora que vai respeitar o tempo de contrato, né? Em respeito ao SBT e também ao apresentador Silvio Santos. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Vamos lá.